Pela primeira vez, Coimbra recebe a fase final concentrada dos Campeonatos Nacionais Universitários. Durante uma semana, a cidade vai parar para receber desporto, num evento que junta modalidades tão diversas como basquetebol, rugby de sete, ténis, remo ou bilhar. Das fases finais de 14 modalidades, é um evento que irá englobar cerca de 2.300 atletas oriundos de todos os cantos do país, não só Portugal Continental, como também das ilhas. A nível de logística, contamos com 11 espaços esportivos, com 200 voluntários também a trabalharem connosco. E pronto, vai ser uma semana em que a cidade se vai encher de atletas e que vai transpirar desportos. Os Campeonatos Nacionais Universitários envolvem uma equipa logística de quase 300 pessoas a juntar aos 2.200 atletas nacionais que se esperam durante a semana. No entanto, não só de desporto vivem os sénios. Portanto, o cartaz cultural terá como intuito também que os atletas que venham conheçam um bocadinho daquilo que é a tradição Coimbra, daquilo que se faz de bom na académica, nomeadamente em termos de cultura. Iremos ter um cartaz a contar com a atuação de túneis, de grupos da casa também, da secção de fados. Iremos também ter algumas exposições de fotografia e afins. Mas, portanto, acho que nesse sentido será muito importante para as pessoas que vêm de fora, que se calhar não têm um contato tão direto como nós com aquilo que é a académica, aquilo que é a cidade e as tradições da cidade, também dá a mostrar isso um bocadinho. A fase final concentrada dos Campeonatos Nacionais Universitários realiza-se de 11 a 16 de abril, nos vários espaços desportivos da cidade. Obrigado.